A Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sarandi investiga o terceiro crime de homicídio do ano de 2017. Alexandre Ives Boasorte, de 22 anos, mais conhecido como Bob, foi executado com pelo menos 10 tiros de pistola na frente de um bar no início da tarde da última sexta-feira. O jovem já contava com algumas passagens por tráfico de drogas, bem como por roubos. Um indivíduo de 21 anos foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, que, segundo a perícia que compareceu ao local, foi proveniente de uma arma calibre 9 milímetros. As pessoas do local não saberem informar a testemunha, as testemunhas do local não saberem informar nem a autoria nem a motivação deste crime. Qualquer informação pode ser repassada agora à Polícia Civil que segue investigando. Isso, qualquer informação desse caso, de autoria ou de características de alguém que possa ter se evadido em algum veículo ou alguma coisa assim, é útil para a gente e pode ser repassada diretamente à Polícia Civil.